Dois trabalhadores ficaram pendurados em um prédio depois que um andaime despencou. Nas imagens que a gente vê juntos, estão aí os dois homens pendurados no andaime tentando chegar até a janela de um dos apartamentos. O corpo de bombeiros foi acionado, porém os trabalhadores foram resgatados pelos próprios moradores do edifício. Os bombeiros isolaram a área para evitar novos acidentes. Não temos informações sobre possíveis feridos neste caso que aconteceu em Recife.